Muito bem então pessoal, hoje aqui nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que tem muita gente pedindo, muita gente perguntando, que é para falar sobre os famosos buracos, os buracos da Via Láctea, os buracos que apareceram na Via Láctea. Que buracos são esses? Será que é um segundo grande buraco negro que tem na nossa galáxia? O que fez esses buracos aí? Que tem um monte de gente falando, que está causando aí terror para todo mundo. Algo estranho está acontecendo com a nossa galáxia, é sobre isso que nós vamos comentar aqui no vídeo de hoje. Muito bem, isso aqui tudo aconteceu porque semana passada teve um congresso de física, onde uma pesquisadora apresentou resultados bem interessantes sobre a missão Gaia estudando a nossa galáxia. Para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que começar, vamos começar do começo. Bem, todo mundo sabe, a gente tem a nossa galáxia, eu vou representar ela por essa espiralzinha aqui, que são os braços espirais e tudo mais. E ao redor da nossa galáxia nós temos aglomerações de estrelas, que a gente chama de aglomerados globulares de estrelas. A Via Láctea tem cerca de 150 aglomerados, mas ela já teve muito mais aglomerados desses. O que acontece é que com o passar do tempo, a galáxia vai interagindo com esses aglomerados. Ela vai engolindo esses aglomerados. Então, depois de ter passado um certo tempo, o que acontece? A galáxia está ali do mesmo jeitinho que ela estava, só que aqueles aglomerados agora, eles já fazem parte da galáxia. E quando eles entram na galáxia, eles perdem essa característica globular deles, eles ficam esticados aqui. A galáxia, por conta da força da gravidade, a galáxia tem uma força de gravidade muito grande, ela acaba esticando esses aglomerados de estrelas. Então, eles perdem aquela característica globular deles. Quando a gente olha isso no céu, por exemplo, se você olhar o halo da galáxia, ele é cheio desse tipo de característica. Que quando você olha assim, você vê isso aqui mais ou menos no céu. Isso aqui são vários observatórios que conseguem observar isso aqui. Então, isso aqui são esses aglomerados esticados no céu. Isso aqui em inglês tem um nome, chama Tidal Stream. Tidal Streams. Que a gente pode traduzir como fluxos de maré ou fluxos estelares ou correntes de maré ou correntes estelares. Qualquer um desses dois nomes está correto. A Via Láctea tem alguns. Quando você olha o halo galáctico, você vê alguns deles. Alguns famosos é o SGR, o Sagittarius LM10, e um outro chamado GD1. Tem esses dois grandes fluxos estelares ou fluxos de maré. Com o passar do tempo, as missões vão ficando cada vez mais modernas. E surgiu, todo mundo sabe, a missão Gaia da Agência Espacial Europeia. O que a missão Gaia faz? Ela estuda com precisão o quê? Com precisão a posição, o movimento das estrelas pela galáxia. E quando os cientistas apontaram a missão Gaia... Opa, tem uma escorregada aqui. Quando os cientistas apontaram a missão Gaia para aquele GD1, para esse cara aqui, o que eles observaram? Eles observaram que ele era um fluxo desses, ou uma corrente dessas de maré, que não era contínuo. Que não era contínuo. Na verdade, ele tinha aqui no meio dos dois lugares deles, né? Dois grandes buracos. Que são esses pedaços aqui, ó. Dois grandes buracos que eles deram o nome de gaps para eles, tá? São dois grandes gaps. Alguma coisa passou aqui por esse fluxo estelar e arrancou as estrelas. As estrelas não estão aí. A questão é, o que aconteceu? O que que passou por aqui para arrancar isso? Existem algumas hipóteses, tá? Pode ter sido a primeira hipótese que foi levantada, que foi um objeto, um objeto luminoso mesmo. Algum objeto aí, luminoso, que atravessou, mas a gente não viu, ele pegou e já foi embora. Uma outra hipótese, um pouco mais assustadora, foi o segundo buraco negro, o segundo buraco negro da galáxia. Isso aqui também chamou muito a atenção. E uma terceira hipótese, e talvez a mais aceita por enquanto, são aglomerações, aglomerações na matéria escura. Isso aqui é uma coisa muito interessante, as aglomerações na matéria escura, porque a matéria escura, ela não é algo, digamos assim, suave, constante no céu, no universo, tá? A matéria escura, ela aparece em aglomerações do mesmo jeito que a matéria ordinária. Matéria ordinária aparece em aglomerados, tá? Em aglomerados globulares, aparece em nebulosidades, tá? Em nebulosidades, ou seja, a matéria ordinária, ela não se comporta de maneira contínua. E a matéria escura, muito provavelmente, também não se comporta de maneira contínua. E esses gaps que foram encontrados no fluxo GD1, nesse fluxo aqui, pode ser muito bem aglomerações de matéria escura que atravessaram aqui. Ou seja, se a gente começar a observar outras regiões da galáxia, e ver nessas regiões, em outros, né, mirar instrumentos para outros pedaços, e ver esses buracos aqui, no final nós vamos conseguir fazer o quê? fazer o mapa, se essa hipótese estiver correta, tá? Nós vamos poder fazer o mapa da distribuição da matéria escura na nossa galáxia. E como que eles estão chegando a essa conclusão. Então, eu vou dar uma saidinha aqui, e já volto que vocês vão tentar entender. Então, vamos lá, vamos tentar entender o que é isso aqui, tá? Que não vai dar, opa, tem uma, tá aqui, ó. Então, a gente viu aqui que tem as Tidal Streams, né? Então, aqui você vê aqui várias delas, né? Deixa eu ver se eu aumento isso aqui para ficar melhor, para a gente poder, para a gente poder ver. Aqui, ó, tá? Aumentou demais. Tá aqui, ó. Então, isso aqui é o halo da galáxia, né? E você vê aqui, ó, tá? E você vê aqui as Tidal Streams que a gente fala. Existem várias delas, não é uma só, porque existem vários desses aglomerados que foram sendo, então, engolidos pela nossa galáxia. Essa aqui é a apresentação que foi feita nesse congresso, tá? A apresentação que foi feita nesse congresso. Isso aqui é aquilo lá que eu mostrei na figura. Ou seja, como deveria ser, numa galáxia, né, smooth, que eles chamam, né? Numa galáxia sem aglomerações, sem nada, tá? Como que deveria ser esses fluxos estelares? Deveria ser dessa maneira aqui, tá? O problema é que não é isso que acontece, né? O problema que acontece é isso aqui, ó. Então, numa galáxia que tem, que não é uma smooth galaxy, mas é uma clump galaxy, que eles chamam, né? É uma galáxia que tem essas aglomerações, acontece isso aqui. Tem regiões que você tem, né, como essa aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu estou mostrando aqui. Regiões onde parece ter tido uma perda de estrelas, tá? Isso é muito legal. Aqui mostrando um pouco sobre a matéria escura, né? Então, aqui no caso, é uma galáxia, né, que não tem, né, without dark matter, tá? WDM, sem matéria escura. E aqui o CDM, que é com a cold dark matter, tá? Que é a matéria escura fria. Então, a galáxia que tem matéria escura, acaba acontecendo isso aqui, por conta daquilo que eu falei, que a matéria escura, ela não é uma coisa contínua no universo, tá? Ela aparece em aglomerações. Então, isso aí foi para introduzir o trabalho e aí vem o lance dos dados, né? Então, vou passar isso aqui rápido. Eles pegaram, fizeram vários processamentos, apontaram, né, a missão GAIA, vocês estão vendo aqui escrito, ó, tá vendo? A GAIA apontada para o GD1, que é esse fluxo estelar que eu expliquei para vocês. Tiveram que fazer vários processamentos, tirar as estrelas de fundo, filtrar os dados, só que eu não vou perder tempo. A questão é que quando eles fizeram todo o processamento que eles tinham que fazer, tá aqui, ó. Então, tá aqui o fluxo, como ele deveria ser, e apareceram aqui, ó, os gaps, tá vendo? Então, essas regiões aqui, parece que falta estrela, tá? Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso aqui com o cursor, eu sei que não dá para desenhar, tá? Porque eu estou aqui no PDF, tá? Então, ó, vocês veem aqui que faltou, faltaram essas estrelas aqui, beleza? Esse que foi o grande problema. Aqui vocês estão vendo o Proper Motion, né, que é uma das medidas feitas pela missão GAIA, tá? Então, tá aí todas as medidas que eles fizeram, aí eles vêm estudando e tudo mais. E aí, eles tentaram o quê? Pegar modelos e tentar pegar esses modelos e ajustar com os dados que eles têm da missão GAIA. Um modelo chamado modelo simples, como vocês veem aqui, ele falhou para ajustar, tá? Ele não conseguiu ajustar os dados observados, tá? Então, deu sérios problemas aqui, um modelo simples, como eles chamam, falhou na hora de ajustar o perfil de densidade de estrelas. Então, isso aqui foi uma primeira tentativa que eles fizeram. Aí, veio a ideia que eles estão tratando agora. Qual que é a ideia? A ideia é que pode ter acontecido determinados encontros. Isso aqui, essa palavra aqui, o halo, é o halo galáctico, tá? Sub-halo, ou seja, seriam encontros ali dentro do halo galáctico. Alguma coisa bateu ali no halo galáctico e esses encontros, como eles chamam aqui, ou essas colisões, podem, de acordo com os modelos que eles fizeram, que são todos esses gráficos aqui, isso aqui é o tempo passando, tá vendo? Em bilhões de anos, 6.76 bilhões de anos, tudo mais. E esses encontros que eles simularam, mostrando que esses encontros podem sim gerar esses gaps. O mesmo tipo de gap que apareceu nos dados da missão Gaia. Basicamente, é isso que eles estão fazendo. E aí, eles falaram que pode ter, então, um grande, que eles vão chamar aqui nesse trabalho, eles não é ela, tá? É uma pesquisadora, a Ana. O que eles chamam de um perturbador massivo, tá? Alguma coisa grande que bateu ali e criou esse gap no fluxo GD1, tá? Então, é isso que eles vão tratar aqui. Então, basicamente, é um trabalho de quê? De você pegar e ficar fazendo simulações para tentar chegar nessa característica. Então, olha só, aqui em cima está o fluxo observado, tá? Como os gaps aqui, né? Um gap aqui, um outro gap por aqui, assim. Você vê que não é um buraco totalmente, é uma pequena falta de estrelas. E quando você pega esse modelo aqui, o modelo simples, lembra que não deu certo, porque ele preencheu tudo. A gente precisa de um modelo que represente o gap igual esse aqui está representando. Então, enquanto o modelo simples, ele não conseguiu representar os dados observados, esse modelo que leva em consideração esses encontros que eles chamam aqui, ou essas colisões que acontecem dentro do halo galáctico, ele conseguiu reproduzir os dados da missão Gaia. Então, tá aí, ó. Tá vendo? Então, eles vêm aqui, aqui você está vendo todos os parâmetros que eles usaram para os modelos, tá? O tempo, a massa, o raio, né? Em parsec, e a velocidade de colisão, tá? Isso aqui é muito importante também. Então, eles foram fazendo aí vários modelos e chegaram à conclusão que alguma coisa, tá? Aqui são várias simulações que eles fizeram, tá? Os dados de várias simulações, não vou passar. Isso aqui também você pode pular, só para você poder entender como que foi feito. E aqui tudo que eles fizeram. Então, aqui está o tempo, né? O tempo, a massa e o parâmetro do, digamos, do objeto que bateu ali no halo galáctico e criou esses gaps aí que a gente vê, tá? Então, com isso, com tudo isso, eles chegaram. Então, você tem o tempo, você tem a massa, você tem os parâmetros desse objeto que bateu, desse impactador, e aqui está o tamanho dele, tá? Em parsec, você tem a velocidade com que ele bateu e o tamanho ali do buraco que acabou gerando, tá? Basicamente, são esses os parâmetros que eles conseguiram simular, tá vendo? Então, está aqui, ó. Os parâmetros desse objeto que bateu ali no halo galáctico, tá? É assim que eu estou tratando isso, que é mais fácil da gente entender. E aí, com tudo isso, eles conseguiram também mostrar a posição de tudo isso, tá? Então, ele fala aqui, né, que devido à posição das estrelas do GD1, né, muito provavelmente o que aconteceu foi uma colisão de frente com um objeto muito denso, tá? É isso que melhor ajustou os dados que eles têm, tá? Foi isso que ajustou os dados que ele tem. E aí, eles chegaram, o quê? A conclusão, por enquanto, de que a melhor explicação para isso são, então, né, tá aqui, ó, Dark Matter, Subhalo, Plausive Perturber. Ou seja, que a presença da matéria escura, de aglomerações da matéria escura, podem ter se chocado naquele halo galáctico e criado, né, Ou seja, essas aglomerações de matéria escura seriam, então, esse objeto perturbador que criou os gaps no GD1. E aí, eles vão mostrar aqui, porque eles tentam comparar com o disco estelar, eles tentam comparar com outros aglomerados globulares e com galáxias anãs, porque pode ter se chocado com uma galáxia anã, pode ter se chocado com outros aglomerados globulares e criado isso, pode ter sido uma nuvem molecular que bateu ali também e arrancou essas estrelas, pode ter sido várias coisas, mas o que melhor se ajustou, nós vamos ver aqui no gráfico, é, então, o que eles chamam de Lambda CDM. O que é Lambda CDM? É o modelo Lambda da matéria escura fria, tá, que é o Subhalos aqui. Então, ele que melhor se ajusta aos dados que eles tiveram. Então, eles eliminam todos aqueles ali que têm órbitas inconsistentes, tá, as órbitas deles não batem com as órbitas do que eles observaram. E, de acordo com toda essa simulação que foi feita, a melhor explicação é que sejam, então, os, tá, Subhalos aqui de matéria escura, né, digamos, aglomerações de matéria escura que podem ter batido ali, tá. E aí, eles vão simular ainda a velocidade, com a velocidade eles chegam no ângulo, com os ângulos eles conseguem até fazer um mapa que localiza esse objeto, esse impactador, esse perturbador, ou essas aglomerações de matéria escura no céu. E o mais legal é que eles vão comparar aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o LM10. O que é o LM10? O Sagittarius LM10 é um desses streams grandes que a gente tem na Via Láctea, mas ele não tem esses buracos, tá, e aqui tá onde estaria, então, o objeto, ou essas aglomerações de matéria escura que bateram no GD1 e criaram esses gaps de estrela, tá. Aqui eles conseguem, através da missão Gaia, calcular todos os vetores de movimentação disso, então, isso que você tá vendo aqui, nada mais é do que isso, que tá tudo consistente com as observações que eles fizeram, isso que é o principal, ou seja, eles fizeram um modelo que está totalmente consistente com as observações que eles fizeram. Então, tá aqui, ó, tá. Eles indica, né, que um objeto desconhecido e escuro, então, aquela hipótese de ser um objeto luminoso, eles já descartaram, bateu ali no fluxo estelar GD1 e criou aqueles gaps ali. E eles precisam, né, e aqui estão falando, né, que observações detalhadas, de... de... eles precisam fazer observações mais detalhadas pra poder entender o que que é isso. Como eu falei pra vocês, se eles começarem a observar vários locais no céu e, nesses outros locais, eles conseguirem identificar também esses gaps, eles vão chegar à conclusão, né, ou construir, melhor dizendo, esse mapa da distribuição da matéria escura na Via Láctea. É um negócio muito interessante, porque pode ser a primeira vez a matéria escura, a gente sabe que... a gente não sabe o que é, mas pode ser a primeira vez que a gente consiga detectar algum efeito dela na nossa galáxia. Isso aí é um negócio muito interessante mesmo. Lembrando que tudo que a gente faz com a nossa galáxia é muito mais complicado do que quando a gente observa a outra. Aqui tá o artigo, saiu naquele site live... Opa! Saiu naquele site... Naquele site live science, Então tá aqui, ó, mostrando tudo direitinho. Tudo isso que eu falei pra vocês tá aqui. E aqui no final ele explica, ó, tá vendo? Bonaca, Ana Bonaca é o nome da pesquisadora, tá? Diz que ela quer fazer mais projetos de mapeamento para revelar outras regiões onde algo, né, pareça que as estrelas tenham sido eliminadas. E aí, eventualmente, mapear as aglomerações de matéria escura através da Via Láctea. Então tá aí, muito legal. Não é, não se preocupem, porque não é um segundo buraco negro supermassivo. Aqui tá onde foi publicado o trabalho, tá? A apresentação eu tirei desse congresso aqui, APS, Congresso de Física. E esse aqui é o nome do trabalho dela. Dynamical Evidence for a Dark Substructure in the Milky Way Halo, tá? Que é o halo galáctico, uma substrutura escura, né? E aí toda a evidência dinâmica, quer dizer, todo o estudo que eles fizeram com velocidade, com massa e tudo mais. Beleza? Então, muita gente estava falando desse trabalho, muita gente preocupada aí com o segundo buraco negro. Não fiquem tão preocupados assim. Provavelmente são aglomerações de matéria escura. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Já sabe, né? De todo o ritual que vocês têm que fazer. Deixa aí nos comentários o que vocês quiserem. Dá aquele tapa no dedão. Já sabe que tem que se inscrever no canal, compartilhar bastante pra que o vídeo aí ganhe relevância no YouTube. Beleza? Então, acho que era isso que eu queria trazer. Resolvi trazer dessa maneira aqui. Depois vocês digam aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Mas eu achei a maneira mais fácil de poder apresentar isso, porque é um tema muito complexo, muito complicado e muito recente também. A gente não tem praticamente nada. A gente tem só esse trabalho que foi realizado. Diga aí o que vocês acharam. Obrigado e fui. E aí E aí E aí